Música Você sabe o que fazem os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os chamados SEJUCES? Uma de suas principais finalidades, seja na fase processual ou antes mesmo de existir um processo, é a de fornecer à população um serviço de conciliação e de mediação verdadeiramente de qualidade, permitindo o desenvolvimento de uma cultura de paz, de diálogo franco, respeitoso, tudo sob o acompanhamento de um profissional capacitado. Nos últimos anos, milhares de acordos foram assinados, encerrando imediatamente o desgaste físico, emocional e de tempo naturais ao conflito, por meio da vontade construída pelas próprias partes. Ainda quanto à função de promover a cidadania, existindo problemas coletivos na sua cidade, procurem-nos no fórum da sua comunidade para que possamos acionar as instituições parceiras, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a UAB, as Delegacias de Polícia e o Governo Local. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acredita e promove essa cultura de paz. Legenda Adriana Zanotto